Oi pessoal, boa tarde, todo mundo bem? Na paz de Cristo? Tô aqui suado, gente, agarrado, acabou a festa, né? Festa é muito bom, mas quando acaba, gente, dá uma saudade e o serviço não para não, né? Festa acabou, meu serviço tá aqui, a gente tem que seguir em frente que a vida segue, né? E eu tô aqui mexendo no curral, gente. Gente, eu, há muitos dias eu fiz um vídeo, né? Falando que o meu sonho era cobrir esse curral porque é ruim, né? Os bichinhos ficarem na chuva às vezes o bezerrinho, a gente prende os bezerrinho para tirar o leite das vacas cedo à noite os bichinhos tomam chuva mas eu nunca tinha tido, né? Condições de fazer então eu fiz uma parte aqui e a parte de emadeiramento agora falta as telhas, né, gente? Agora é esperar mais um pouco para arrumar o dinheiro para fazer essa parte de cobertura mas pelo menos, gente, já saiu a parte de emadeiramento, já é alguma coisa, né? Já coloquei as bigotas agora falta pôr os ripão, né? E depois pôr as telhas vai demorar um pouquinho até assim a gente se preparar de novo para comprar as telhas que as telhas aqui é a mais cara é uma das mais caras, né? apesar que mão de obra hoje também é muito cara e eu chamei uma pessoa, né? para me ajudar aqui porque sozinho eu não conseguia teve uma pessoa que me ajudou mas ninguém profissional, gente nós mesmos aqui mexendo e faz uma coisa e faz outra e vai olhando e entra nos vídeos aí vê umas dicas e vai indo e a gente vai seguindo em frente e tentando fazer, né? Gente, aí a gente consegue tudo que a gente quer fazer a gente consegue fazer Ah, fulano faz por que eu não faço também? Faço Deus é nós somos imagem e semelhança do Senhor se um faz o outro também pode fazer é só ter força de vontade e... porque hoje também se você for pagar para fazer tudo você não consegue, gente porque é muita coisa para fazer é muito serviço então aqui e lá você tem que ficar pagando pagando tem coisinha que você tem que pôr a mão na massa mesmo e fazer então eu quero dizer que esse curral é um sonho que há muito tempo que eu queria cobrir ele e vou realizar ele ainda esse ano eu não sei se esse ano ainda nesse inverno agora que é o período chuvoso aqui para nós o gado vai passar mas eu creio que no próximo eles já não vão mais ficar na chuva não os bezerrinhos que o gado ele gosta de chuva mesmo, gente a gente você pode colocar um o gado se estiver chovendo você coloca debaixo de uma cobertura por exemplo um curral e você deixa a cancela aberta para ver se eles vão tudo de ir para chuva então é o bicho do mato mas os bezerrinhos não os bezerrinhos novinhos eu fico mais pesaroso por isso agora o gado maior erado não nada a ver deixa eles pegar chuva agora os bezerrinhos aí ficam à noite presos no curral a lama sabe o gado grande se vira mas os bezerrinhos a gente tem que cuidar então eu vou mostrar aqui para vocês e terminando aqui gente eu estou indo ali arrumar um cochete vocês sabem o que é um cochete eu vou mostrar lá para vocês muita gente aí me entende sabe o que é a linguagem aqui o que é um cochete e eu vou lá mostrar para vocês também eu vou arrumar um cochete que ele quebrou e o gado está ali eu vou lá arrumar vou dar uma filmada aqui para vocês verem a cobertura as bigotas estão todas em cima está vendo agora só falta pôr os ripões os ripões já estão ali no jeito de colocar em cima eu ainda não coloquei porque o rapaz que está me ajudando não pôde vir então mas nós vamos colocar ele em cima essa semana ainda os ripões olha só o tanto que ficou top é uma cobertura simples aproveitei aqui a parte do curral está vendo onde tinha o cordoalha a cordoalha tinha a bigota já então aproveitei ali em cima está vendo ficou muito bom eu gostei a hora que tiver tudo prontinho eu vou fazer outro vídeo mostrando para vocês mas vai ficar bacana agora nós vamos lá no cochete arrumar ele o brinquedo está ali comendo uma graminha mas está tudo muito lindo brinquedo e aí brinquedo vem cá vem não deu nem moral para mim brincou muito festou junto com a gente mas é isso mostrar aqui mais afastado um pouquinho para vocês verem olha lá como ficou legal eu cobri ele quase todo ficou faltando só o embarcador mas eu vou cobrir o embarcador também vamos lá no cochete agora olha só pessoal isso é um cochete está vendo ali se abre ele e aqui é onde a gente marra ele para segurar a parte final para puxar aí está vendo ele quebrou aqui e eu marrei de arame aqui para para o gado não sair mas eu não gosto dessas gambiarras gente eu gosto do trem arrumadinho tá cochete mas é arrumadinho esses cochete de divisão de pasta é uns cochete tudo molinho para abrir qualquer um abre e eu gosto de deixar sempre arrumadinho para não dar problema então eu vou desmanchar ele aqui agora tirar o arame desse pau aqui e furar aqui para botar o outro essa outra madeira aqui está vendo desculpa que eu estava filmando para o chão gente me perdoa olha só esse é o novo e esse é o antigo olha só agora eu vou tirar ele e vou deixar aqui nos trinques olha só pessoal serviço concluído trocadinho aqui tá vendo aqui os pau que quebrou tudo belezinha aqui está o barão ali está a MMS 100 a MMS 120 está faltando mais duas pessoal eu tenho quatro cenepol a venda quatro matriz excelente geração finalzinho de 2019 então são vacas ainda muito produtivas e eu estou com elas a venda se alguém se interessar deixa o comentário rapadura é doce mas não é mole não aqui o trem a pegada é segura mas é assim mesmo Deus abençoa quem trabalha e nós estamos aqui na lida pedindo a Deus para cada dia nos abençoar não só financeiramente espiritualmente também porque nosso espírito precisa também ser alimentado todos os dias e eu vou finalizar esse vídeo aqui agora se você gostou aí dê o seu joinha curta compartilhe nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de Cristo amém deixa eu ir para cá que está mais essa é do vizinho gente ela fica aqui soberana querendo entrar e ela passa no mata burro você acredita e ela passa Amém. Amém.